Quatro anos aqui de show aqui no Amazel Alemão. Quatro anos e graças a Deus não tomei nem um tiro ainda. Quatro anos aqui. Quatro anos. Um dos quatro anos vi muita coisa aqui. Vi o mineiro casar duas vezes. Vi o mineiro apanhar da mulher quatro vezes. Não é, mineiro? E ele sabe que é verdade. Ele sai daqui um dia, mas ele sai batendo, ele empurrando a bicicleta, mas dando tapa na orelha dele. Filha da puta! Foda, não é, mineiro? Está feliz agora, mineiro? Pagando oito pensão? Deus abençoe. Vem que tem uma cicatriz na cara, foi a mulher dele que empurra ele de bicicleta descendo aqui. Mineiro é foda, cara. E agora o mineiro é um dos garçons mais antigos aqui do armazém. E o mineiro já me levou em cada lugar, não é, mineiro? Vou contar, mineiro. Fica até fechar aqui e o mineiro vai me dar carona. Eu moro aqui pra baixo, aqui perto de Roussa. Eu moro aqui perto de Roussa. E o mineiro vai me dar carona. E ele também mora aqui perto de Roussa. E ele me leva pela Anne Frank. Eu nunca entendi porque não precisa passar na Anne Frank. É só ir reto. E o mineiro, quando ele recebe vale, ele é louco quando recebe o vale. Eu juro, se eu tiver mentindo, você me diga, viado. Aí, nós desse dia enchem o cu de cachorro aqui no armazém, que nós temos um prego aqui, que ele põe no prego. Aí, ele falou, senhora, vamos dar carona. Entrei no costo. Ali, falou, tem um costo, duas portas, vento, que é dele. Aí, entrei no costo, ele já com o vale no bolso, descemos aqui pra baixo aqui. Parei mal, o Donnie Frank. Ele falou, senhora, o senhor, ele fechou. Falei, eu tô vendo. Ele baixou o vidro, já chegou um travequim. Os travequim, mano, porra. Não, mineiro, você tem bom gosto, irmão. Não, mineiro, conhece os travequim gostoso, cara. Aí, o mineiro baixou. Baixou o vidrão aqui, já chegou um travequim. Eu falei, mineiro, vamos vazar, mano, o sinal já abriu. E ele puxou o freio de mão, choveu, travequim. E aí, eu olhei pro lado do travequim aqui, no vidro, aqui. Aí, eu olhei pro lado, tava um mineiro aqui. Olhei, eu falei, ô, mineiro, vai devagar, cara. Esse tem bigode, viado. Ei, mineiro. Quando eu virei, já tinha um traveco com a mão dentro do carro, pegando no meu saco aqui, já aqui, ó. Que os travecos não é igual as putas aqui. Você vai na zona, as putas olham pra você e falam, aí, paga uma dose, que a casa exerge. Exerge. As putas do sítio cercado falam exerge. Essa casa exerge. Não, travequim pegando no meu saco aqui. Aí, ele olhou pra mim, são descarados, porque ele olhou no fundo os olhos e falou, boa noite, gostoso. Eu levantei e falei, boa noite, jovem. Eu não sabia o que falar, mano. E eles, ó, no fundo, olhou pra mim e falou, ei, gostoso. Deixa eu ver teu pau. Eu falei, deixa eu ver o teu. Que vai que é maior, dá uma briga ruim. Que o mineiro me contou que uma vez, tava comendo um traveco. Isso é ele que contou. História dele. Né, mineiro? Aí, disse que é estranho, que é um puta cabelão aqui, nas costas aqui, e aquele com gostoso, e de costas aqui, tome-lhe rola, tome-lhe rola. E o mineiro se empolgou, e foi pegando nos peitos do traveco aqui, e se empolgou, e foi descendo, e foi descendo, e foi descendo, e de repente... Ei! E aí, a pessoa, eita! Atravessei o homem aqui, atravessei. Varou, 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 varou. E aí, pessoal? Meu nome é... Eu sou o mineiro. As coisas que o Ceará falou, realmente estou separado. E sobre a Unifranc, os travestis, nada a declarar. E aí, pessoal, E aí, pessoal. E aí, pessoal,